Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de organograma com o Visio no Microsoft Excel, um assunto bem interessante. Agora existe um complemento do Visio dentro do Excel e você pode fazer fluxograma, organograma de forma bem simples, utilizando tabelas do Excel. Eu vou mostrar vantagens e desvantagens, vou mostrar também a migração dos dois programas que é sensacional. Então fica até o fim do vídeo para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo nós vamos falar de um complemento novo do Visio no Microsoft Excel, que é muito interessante. Para encontrar esse suplemento, você vem aqui na guia inserir e nós temos aqui o grupo suplementos, está vendo? E nós temos bem pequenininho aqui o comando do Visio. Quando eu clico nesse comando, surge uma caixa chamada Data Visualizer e eu tenho algumas opções aqui que eu vou mostrar. Fluxograma básico, fluxograma multifuncional e organograma. Hoje nós vamos falar exatamente do organograma. Então eu clico nessa opção, perceba que nós temos várias opções aqui. Início rápido, vertical, horizontal, lado a lado, híbrido, conforme a necessidade aí do seu projeto, como eu sempre falo. Eu vou escolher esse vertical, que é um tipo de organograma bem comum. Perceba que quando eu criei o organograma, ele já posicionou aqui a tabela, tá? Por quê? Porque eu posicionei o cursor ali. Isso significa que você pode posicionar o cursor em outro lugar e aplicar essa tabela em outro local. Essa é a primeira dica aqui do Visio no Excel. Como padrão, o Visio traz uma tabelinha como exemplo, mas eu posso retirar e colocar novos dados. Então eu vou apagar aqui, por exemplo, Ctrl-, está no formato de tabela, então eu tenho todas as vantagens e desvantagens de tabela. Sempre que você atualizar essa tabela aqui de dados do Visio no Excel, você vem aqui e atualiza, tá vendo? Dentro da tabelinha. E o Visio vai sempre atualizar o organograma automaticamente. E nesse momento muita gente fala, Poxa, mas é legal fazer isso aqui pelo Excel? É legal porque tem a conexão com o Visio, que eu vou explicar daqui a pouco. Segura aí. Essa é a parte mais legal aqui dessa parceria entre Excel e Visio. Então eu vou apagar para a gente começar um organograma totalmente novo. Vamos inventar alguns dados aqui. Perceba que quando não tem dados, ele começa a te avisar aqui que tem erros. Mas não se preocupa, a gente ainda não começou. Vamos imaginar uma empresa do zero aqui. Então nós temos um presidente nessa empresa. A coluna do ID é um código sequencial, que precisa ser ID1, ID2 e ID3. Só precisa ser sequencial. Então nós vamos começar ID1, vai ser o ID do presidente. Presidente, não vou colocar nome de ninguém aqui para não dar problema nas redes sociais. Aqui no nome do presidente eu vou colocar nome presidente. Vamos colocar nomes reais para não dar problema. Algumas plataformas enchem o saco com isso, né? Título vai ser presidente. Depois eu tenho o ID do gerente. Gente, essa é a coluna mais importante quando eu utilizo o Visio aqui no Excel. A coluna F, ID do gerente, é o código do antecessor. Mas no caso do presidente, ele é o único que não vai ter esse código. Porque é sempre o código de quem antecede, do ID principal aqui, o ID do funcionário. Então o presidente é o topo da cadeia aqui. Então não tem nenhum código acima dele. Mas nos próximos eu vou ter que sinalizar esse ID do gerente. A próxima coluna tipo de função, são as funções mais utilizadas aí nas empresas. Mas você pode deixar vazio esse campo também. Nesse caso eu não quero. Próximo, ID2. Vendo? Bem tranquilo. Vai adicionando. Próximo vai ser nome, diretor financeiro, por exemplo. Diretor financeiro. E o que acontece agora? No caso do diretor financeiro, ele está abaixo do presidente, não é isso? Então eu preciso mostrar o ID1 aqui na coluna F, a coluna ID do gerente. Essa é a lógica, entendeu? Então eu vou colocar aqui ID1, para mostrar que ele está abaixo do presidente. A cada mudança eu posso atualizar, lembra? Vamos ver se está funcionando. Atualizo. E agora sim eu tenho o presidente e o diretor financeiro. Vamos criar agora o diretor de marketing. ID3. Nome, diretor de marketing. Título, diretor de marketing. E o diretor de marketing está aí abaixo de quem? Abaixo do presidente também, não é isso? Então eu vou colocar ID1. Posso dar o control D, copio a informação da célula de cima. Fiz uma mudança, agora eu posso atualizar. Vim atualizar. Olha o que eu tenho aqui. Eu passo a câmera para cima. Eu tenho o presidente, o nome do diretor, o diretor financeiro e o diretor de marketing. Você viu como é fácil? Você pode ir lançando quantas linhas quiser aqui. Se bem que tem uma limitação com 100 linhas. Aí tem que fazer uma edição especial lá no vídeo. Eu vou mostrar em outro vídeo. Mas você pode colocar muitas linhas nesse organograma aqui. Que vai funcionar muito bem. Agora eu vou colocar mais uns cargos aqui. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar chato. E depois nós vamos mostrar a conexão com o vídeo. Então aguenta aí. E olha o que nós temos agora. O organograma um pouquinho mais elaborado. Está ótimo. Vamos agora entender como funciona essa conexão. Porque você vai perguntar, Everton, mas como eu faço para imprimir isso? Olha que interessante. Para você imprimir isso aqui no Excel, você vai ter que tratar isso como um gráfico. Como uma tabela. Você vai ter que configurar a página para impressão. Por quê? Mesmo que eu selecione esse organograma e dê o Ctrl P, que é o que a gente faz. Ele está todo ferrado aqui. Está vendo? Mas não quer dizer que você não consiga imprimir. Você vai ter que fazer isso configurando página e impressão. Vou deixar um link aqui caso você queira aprender a configurar a página e impressão. Mas eu quero fazer algo mais interessante. Eu quero levar isso que eu criei com tabelas lá para o Vizio. Seja para o Vizio online ou o aplicativo do Vizio no desktop. Como assim? O Vizio no Excel foi criado para que haja conexão com quem tem acesso ao Vizio. Com quem paga a licença. No meu caso, eu tenho tanto o Vizio online como tenho o aplicativo do Vizio aqui também. Está vendo? Então, a gente pode trabalhar lá. O grande barato de começar esse trabalho aqui no Excel é que nós temos opções para migrar automaticamente esse projeto em andamento lá no Vizio. Pode ser no online ou pode ser no aplicativo. Então, vamos lá. A melhor forma de fazer isso é clicar aqui nessa opção editar. Quando eu clico em editar, automaticamente manda para o Vizio online. O que é o Vizio online? Quando você paga o plano lá do Vizio, você tem acesso ao Vizio online e se você pagar o plano 2, você tem acesso ao Vizio online e o aplicativo, né? É um programa à parte da Microsoft, não faz parte do Office. Então, perceba que eu tenho aqui acesso ao Vizio online. Se eu olhar os aplicativos, eu tenho o Vizio aqui, está vendo? Entre vários, tem o Vizio ali. Mas eu prefiro editar esse projeto no Vizio aplicativo do desktop. O que eu faço? Eu tenho uma opção aqui no Vizio online, abrir no aplicativo da área de trabalho. Quando eu clico nessa opção, olha o que acontece. Ele leva o meu projeto em andamento, aquele que nós começamos a fazer agora no Excel, aqui para o Vizio, para o programa do Vizio que eu tenho no desktop. Está vendo que interessante? E aqui sim eu posso continuar editando, posso imprimir de forma bem mais fácil e interessante. Posso vir aqui no design, por exemplo, mudar a orientação para a paisagem, né? Geralmente a gente faz isso, trazer aqui para o meio, por exemplo. Poderia aumentar um pouco o projeto, manter o centralizado. Como que eu faço para imprimir isso? Eu dou o CTRL P aqui no Vizio, agora é diferente. É como se eu estivesse no Excel, eu tenho mais ferramentas. E eu não vou precisar fazer toda a configuração de página lá. É lógico que dependendo do projeto, você pode ter que mexer na proporção, arrastar para cima, para baixo, para o lado, para ficar ideal. A partir daqui, você pode imprimir em PDF, mandar para a impressora, normalmente, como qualquer projeto que a gente faz nos programas Office. Então, essa interação é muito legal. Outra forma de receber o projeto do Excel, vou mostrar aqui uma dica que pouca gente comenta. Vou fechar aqui, fecho o Vizio Online também, e eu continuo com o projeto aqui no Excel. Lembra, nós começamos por aqui. Como que eu faço para abrir esse projeto no aplicativo do Vizio de outra forma? Eu venho aqui no comando, vou abrir o Vizio do zero. Olha o que acontece aqui na tela principal. O Vizio me traz um projeto em andamento, mesmo tendo sido iniciado lá no Excel. Olha ele aqui, projeto 21. Se eu clico nesse projeto 21, olha quem abre aqui, gente. Exatamente o projeto que a gente começou aqui no Excel. Então, essa ferramenta é muito interessante para empresas com organograma grande, né? Uma Volkswagen, empresas gigantescas com organograma muito grande. Você faz na tabela, prepara os códigos e gera o organograma. Não precisa ficar fazendo manualmente com caixinha, que dá muito mais trabalho. Isso é bem legal. Mais uma ferramenta incrível da Microsoft. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.